Oi meus amores, oi meu Brasil, oi Cláudia Guimarães aqui hoje com a Let Me Be. Hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo do Pro Repair, que é um alisamento sem formola. Um alisamento com um passo único, aonde você vai ter o cabelo liso e o cabelo super tratado. Enriquecido com óleo de coco, com queratina, com colágeno. Esse produto pessoal é maravilhoso, vocês vão acompanhar agora o passo a passo do alisamento da Let Me Be. I hold back, sometimes I won't, I feel good, sometimes I don't, I finesse down western road, I might go down to G-O-D, I go hard on south side G, I make sure that north side E, and still. They wishin' and wishin' and wishin' and wishin' and wishin' and wishin' on me, yeah. I've been movin' calm, don't start no trouble with me Tryin' to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to cuddle with me You know how I like it when you lovin' on me I don't wanna die for them to miss me Yes, I see the things that they wishin' on me Hope I got some brothers that outlive me They gon' tell the story, shit was different with me God's plan I hold back, sometimes I won't, I feel good, sometimes I don't, I finesse down western road, I finesse down western road, I might go down to G-O-D, I wait Foca nesse brilho, meu Brasil Cabelo liso, saudável e brilhoso com Let Me Be Pro Repair Oi meus amores, oi meu Brasil Esse passo a passo desse cabelo que vocês acabaram de acompanhar Foi com esse produto aqui maravilhoso, Pro Repair da Let Me Be Que é o primeiro Botox no mercado que dispensa o uso do shampoo anti-resíduo Vou explicar bem ligeirinho pra vocês como foi feito o processo nesse cabelo Aplicamos o produto no cabelo da cliente, deixamos um tempo de pausa de 45 minutos Logo após, enxaguamos 100%, depois secamos o cabelo 100%, dividimos mechas fininhas para fazer uma prancha Vou passar a prancha no cabelo de 15 a 20 vezes, pra ter a certeza que esse cabelo foi bem selado Logo após, enxaguamos, depois que o cabelo esfriou, enxaguei o cabelo da cliente, molhei, pra ter a certeza de que esse cabelo ficou 100% liso E esse cabelo que vocês conferiram aqui no vídeo, foi feito com o querido do momento, que é o alisamento Pro Repair da Let Me Be E esse cabelo é o alisamento Pro Repair da Let Me Be